Mas eu vim mais pelo desafio. Você foi pra New Jersey, né? Eu cheguei aqui, eu cheguei no Kennedy, né? Eu cheguei na VASP lá, no VARG. Na JFK lá. Na JFK. Aí fiquei meio perdido lá. Ele não pôde me buscar no momento. Aí chegou um outro avião da extinta Transbrasil. Aí você falou, não! O jeito que eu tô falando aqui só de... Aí eu vim na Transbrasil um voo que chegava. Eu cheguei no primeiro voo, tipo 7, 15 da manhã. Esse voo chegou era 9 e 15. Aí tinha uma... Cheguei, eu tô mais perdido que segue em tiroteio. Dentro do aeroporto, já tinha um saber o que fazer. E chegou, cara, um anjo. Espero que Deus tenha, assim... Ele já foi? Não, esse amigo, não. Mas ele não foi me buscar. Aí eu tava lá perdido. Não, eu digo, ele faleceu ou já deixou? Já, já faleceu. Faleceu em 2010. Ele tava trabalhando e... Não sei o que ia acontecer. Ele tinha muito medo de choque. E foi mexer num... Tava trabalhando na casa de uma amiga dele. Colocou a mão em cima e tomou um choque. Quando eles já descobriram... Quando achou ele, já tava... Já não tinha muito tempo que ele tinha falecido, mas... Já tinha cozinhado por dentro. Já, já tinha. O Goiano, aqui, só um minuto. O Goiano, caminhoneiro aqui, mandando um alô pra você, Rony. Deu 20 dólares aqui, ó. 20 dólares canadenses. O Eric Rao na área aqui também. Um abração pra eles aí. Mas aí o... Um abração pro Eric, um abração pro Goiano, pra Rose. Aí você desceu lá no JFK lá? JFK aí chegou quando foi... Nove e meia, chegou esse voltador do Brasil. Chegou esse anjo. Nunca esqueci dessa menina, de BH. Adriana, o nome dela. Chegou e falou, olha... O que você tá fazendo aqui? Foi a tua espelha no amigo meu que veio me buscar e não me buscou ainda. Ela falou, você tá doido? Você já ligou pra ele? Ele falou assim, nem sei ligar. Tava com cartão, telefone, sabia ligar. Ela pegou, ligou, deu uma comida. Ah, rapaz, como é que você deixa ele aqui? A imigração vai levar ele? Aí ela pegou e me levou pra... Pra casa dela? Não, me levou pra Nova York, pra Manhattan. Eu fiquei entre a 3 e a Madison. Frio, rapaz. Foi em março, ainda tava frio ainda. E você veio totalmente despreparado, aquela roupa do Brasil. Eu lembro que eu tava com a calça da Zump. A outra fala, é o novo! É o novo, a Zump! Zump ainda, de brinde. Ela mata gente rico no Brasil. É, rapaz, mas pra viajar. Comprei com acho que uns 10 pagamentos. É mais rico ainda, é só pra viajar, tá vendo? Ah, mas é prestação. Hoje nem existe mais, né? Acho que ela fechou, rapaz. De tanto eles falsificarem em Jaraguá, é uma cidade próxima, lá de Goiás. Não era falsificado. Não, em Jaraguá. É a terra das roupas em Goiás. É. Em Jaraguá. E se falsificaram tanto a Zump, que a Zump quebrou. Tinha a Zump lá fora, né? Vim, aí fiquei lá. E seu primeiro emprego foi o quê nessa época? Lavar prato. Lavar prato? Já chegou em março? Cheguei em março, em três dias eu fui lavar prato. Trabalhava num restaurante italiano chamado De Pasquale. Ficou quanto tempo lá? Fiquei três meses. Rapaz, era uma piada. O cara, a marada que trabalhava de boa no Brasil, chega aqui pra lavar prato. Lavar prato. Trabalhava das 10 às 11, todos os dias. Nesse tempo aí, pensou em voltar? Cara, na terceira semana, eu pensei, falei, cara, o que eu fiz com a minha vida? Mas aí depois eu pensei, falei, cara, se eu voltar agora do jeito que eu vim, eu vou voltar como um fracassado. Porque eu não acho ruim as pessoas serem fracassadas, porque muita gente não aceita essa palavra, fracasso. Só que se você casou e você separou, você fracassou. Só que era um fracasso não pras pessoas, era um fracasso pra mim, sabe? Eu tinha, meu pai tava vivo, minha mãe, meus irmãos, meus filhos. E o Rony? E o Rony, falei, eu vou voltar como fracassado? Não, vamos tentar mais um pouco. Seus irmãos estavam bem no Brasil? Sim, meus irmãos, a maioria trabalha com, são funcionários públicos. E pra você, você acha que seria vergonhoso voltar, né? Vergonhoso. Eu achei que não, não. Aí eu peguei, vou insistir mais um pouco. Aí saí do restaurante, porque não... Mas não porque não era bom. Eu aprendi muito, sabe, no restaurante. Muito mesmo. E na época, no Brasil, eu quase... Apesar de ter tido um restaurante no Brasil, eu não cozinhava. Então, eu também não sabia cozinhar. Nesse restaurante me ensinou muita coisa. Aprendi. E quanto você ganhava por hora lá nesse restaurante? Ganhava por semana. Por semana. Ganhava 300 dólares por semana. Todo o dishwash era 300 dólares. E hoje seria quanto? Hoje seria quanto? Cara, vamos pensar assim. Talvez uns 500, 600 dólares. Talvez não seja mais do que isso, não. Você vê que as pessoas hoje querem chegar aqui ganhando 4, 5 mil dólares. Isso é impossível. Por dia, né? Por dia. Por dia. Porque ninguém acaba com que a saia de casa por menos de 25 dólares. Esses dias mandaram um grupo pra mim, Feitosa. Eu até... Não sei se vocês devem ter recebido também. Mandaram... O cara chegou com a carteira de trabalho. Foi trabalhar, no segundo dia levou a carteira pro cara. Você vai assinar a minha carteira, né? Um abraço pro Gilmar Teixano aqui, ó. Mandou... Gilmarzão. Gilmar tá com dinheiro, ó. Mandou só 2 dólares. Gilmar, pode mandar mais aí. Não, o Gilmar tá... Rapaz, o Gilmar tá com mais de 1.000 cabeças de boi lá no... No Rondônia. Só vende uma e manda o dinheiro pra nós aqui, né? Rapaz, 6 mil reais cada cabeça. Pensa. E ele tá com 1.000? 600 mil reais só de... Não. Não. 1.000 reais cada cabeça. Cada cabeça. Ele tem 1.000. Ele tem 1.000. 1.000 cabeças. Não, tinha, né? Tinha, que já pariu, já. É, hein? Você falou pra mim, já tem uns 8 meses. Agora que ele tá no low boy, né? Low boy. Agora, rapaz, agora o Gilmar tá fazendo... É. Dinheiro tá pulando pra cima. Por isso que ele falou que tava comprando uma fazenda lá em Minas Gerais, pertinho, lá de Pirapora. Aqui, ô Rony, quando você... Quando você... Depois do restaurante, você vai pra onde? Rapaz, aí eu saí do restaurante e fui trabalhar com... Fui trabalhar em Kingston, Nova York. Uma demolição de uma casa, que era uma casa antiga. Fui trabalhar em demolição, trabalhando na construção. E era só demolição. Só que o cara lá, a gente tinha que demolir com... Tinha um pessoal que você não podia demolir, porque era uma casa histórica, você tinha... Tinha que demolir com cuidado, né? É, com cuidado. Tinha um negocinho lá. E levou a gente pra demolir. Eu e um amigo que eu tinha na época, o Simbal, que era o Simba. O Simba era assim, um cara maior do que eu, o cara... Maior do que você? Primeiro, a primeira parede, o Simbal derrubou a parede, ele ainda foi mandado embora. Ele foi mandado embora? Nós dois fomos mandados embora. Naquela casa, a gente continuou trabalhando pra empresa de demolição, fomos pra fazer a demolição do prédio da Sony ali em Cicalcos. Aí lá o Simbal se desbanchou, derrubou as paredes, tudo, quebramos, fio, tudo que não podia derrubar. Aí ainda foi mandado embora, ainda foi mandado embora mesmo da empresa. Era uma empresa de construção ou só fazer demolição? Só demolição. Só demolição? É, depois eu fui fazer, esprear aquele borracha em piscina. Aí só que eu larguei o Simbal, eu falei, não, Simbal, se nós continuarmos juntos aqui, nós vamos perder os trabalhos todos. Aí você ficou só seio? Fui. Aí trabalhei lá, aprendi a mexer com epóxi. Eu fui trabalhar com um brasileiro, lá de BH também, o Jesus. E o que é epóxi? Epóxi é um líquido que... É uma borracha, é um líquido de borracha. Eles trabalham assim, você pega uma areia, uma areia própria, essa areia você coloca o líquido A e o B, coloca a areia e faz a massa e espalha em cima de o concreto. Ela é 36 vezes mais forte do que o concreto. Depois já está concretado. É, chama epóxi. E isso, as grandes fábricas hoje, todas elas usam o epóxi. Eu fiz na General Motors, que é a Chevrolet, na Ford, fiz na Pfizer, fiz na Coca-Cola. Ganhava dinheiro? Nessa época, sim. Quando eu comecei a trabalhar com o Jazz, a gente trabalhava na BioAtlantic, que hoje é a dona da Verizon, ali em... Em Nova York? Não, em New Jersey. New Jersey? É, BioAtlantic. Aí subiu uma proposta para ir para Ohio, mexer com epóxi também. Aí fui para Ohio. Então você já estava ficando craque no negócio, né? Já, já estava dando minhas... Você usa mesmo uma espátula, né? Eles falam aqui, tchau, tchau. Aí esse cara levou a companhia dele para trabalhar em Ohio? Não, ele me cedeu para me trabalhar para esse cara. Eu era um americano, chamava Mike. Eu fui para Ohio trabalhar com ele. Valeu a pena? Sim, eu acho que... No inglês, principalmente, que eu não tive a oportunidade de frequentar, nenhuma aula de inglês. Ó, gente, quem quer aprender inglês, né? Rock Academy. Rock Academy. O lugar é lá. Minha filha está lá, está adorando, cara. Está... Até eu convidei o Tiago aqui para a gente fazer um podcast em Orlando, lá. Mas se o Tiago não estivesse aqui, você ia dizer a mesma coisa? A mesma coisa. Então tá bom. Sempre eu fiz um vídeo, agora recente, no último vídeo, até falei. Quem tem dúvida de aprender inglês, vai lá. Porque acho que o método, não só o método, acho que um contexto. Não estou fazendo americano para ninguém, porque realmente eles são bons. Qualquer hora do dia você pode ir lá e estudar. Qual outra escola que oferece isso? Nenhuma. Não tem. Você sabe disso. Então, o que eles oferecem é o que ninguém mais oferece. E realmente você... Eu vou falar com a minha filha, vou... A hora que ela chegar aqui, você vai fazer um vídeo com ela para você ver o que é o negócio. Mas estão voltando. Eu não tive a oportunidade de aprender inglês. Então, em Ohio, eu consegui, assim... Me desenvolveu muito, porque eu não estava perto da comunidade brasileira. Uma comunidade mais... Isso já foi o quê? Você chega em março de 98, um ano depois você já estava indo para o Ohio? Não, eu fui para lá em... Me sacanearam, rapaz. Me mandaram para lá em final de setembro, começo de outubro. No começo do frio. Então, com pouco tempo, você já estava saindo da região aqui de Nova Jersey, Nova York? Fiquei dois anos e meio lá. Eu voltei em 2000... E quanto você vem nessa época em 98, que você vai para essa época em que você estava começando seus primeiros passos aqui? Você mandava dinheiro para o Brasil? Mandava. Mandava. Olha, você vê como é que é as coisas. Foi até bom você citar isso aqui. Tinha um Miranda. Tem um Miranda ainda ali de New Jersey. A gente tem uma loja que se chama Babi Tour. Ele, lá de Ohio... É de que essa loja? É loja de transferência. Ah, entendi. Essas lojinhas. Transfere dinheiro para o Brasil. Lojinhas não, né? Lojas que transferem dinheiro, vendem produtos brasileiros. E o que o Miranda fazia? A gente ligava para o Miranda. Miranda, estou te mandando aqui um... Pegava a money order. Mandava para ele. Aí eles contavam e passavam dinheiro para o Brasil. Aí eles contavam e passavam dinheiro para o Brasil. Obrigado.